Oi pra vocês de novo, eu sou a Jen e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kijen Hoje nós falarmos sobre 5 famílias mais incríveis, mais pequenas galáxias, mais maravilhosas dos animes Não só famílias que são pessoas que entendem bem os filhos ou que tem, alguns são mais emocionantes São famílias que particularmente tem momentos épicos e que marcaram muito as suas obras Ou menos esses que são alguns dos meus favoritos Já deixa seu likezinho pra provar o canal, dá o seu sub marotíssimo porque nós estamos na meta de mil pessoinhas até ano que vem Acho que vai dar bom, acho que vai dar bom, eu tô na torcida Eu tô tentando melhorar o máximo que eu posso, eu quero ver se eu deixo mais meses no cenário assim também Com essa luz meio fosca, meio amarelada, que eu quase fiquei cega olhando Eu já sou cega, eu fico mais cega ainda que esse bagulho Não sei o que vai acontecer comigo, eu vou morrer Sem mais delongas, agora é pro vídeo Como esse vídeo é de famílias foi inspirado e pensado justamente por essa família específica Vamos começar por ela, nossa ilustre família Uchiha Especificamente falando da nossa família do Sasuke com a Sakura e a Sara em Boruto Mas Jennifer, você assiste Boruto? Você gosta de Boruto? Sim, eu assisto Boruto, eu gosto de Boruto Não estou aqui pra julgar porque eu também gosto de coisas ruins e mal feitas Mas ainda assim eu gosto, tá? Respeito, amor e paz Um dos motivos pelo qual eu gosto tanto dessa família é a representatividade de como o amor deles funciona E como a relação e os laços funcionam Pra você que assistiu basicamente o arco da Sarda Você pode assistir tranquilamente esse arco sem ter visto mais nada de Boruto Porque Boruto é Boruto, ainda mais o anime, pelo amor de Deus Ele conta muito sobre como a família Uchiha funciona Como que a Sakura e a Sarda são tão importantes pro Sasuke E por que a Sarda viveu tanto tempo sem o pai Como que funciona todo esse rolê E eu acho muito bonito Como talvez muito provavelmente inconscientemente O Kishimoto criou uma história, uma família, uma relação tão bonita Principalmente do quão importante é essa família pro Sasuke Ontem mesmo eu compartilhei no meu Twitter um print, uma publicação De uma página onde tava ali uma engine de Naruto Tipo, se eu não me engano, que acho que é... Eu não lembro como é que era o nome, mas acho que era Night Town Uma coisa assim E aí tem tipo o Sasuke tristinho No momento quando ele era criança Depois de ver o seu Kula sendo assassinado E tem os túmulos dos Uchiha E a gente tem uma engine em Boruto chamada Sayonara Moon Town E é uma... em comparação com essa primeira engine Que é toda cinzenta, toda escura, toda triste A gente tem essa outra engine que tem um nome bem semelhante E ela é toda rosa, toda colorida Tem a Sara da Sorrindo Tem a família Uchiha feliz Eles se reencontrando e refazendo os laços Entendendo que eles precisam manter as conexões Que o Sasuke claramente... Acho que ele é um pai melhor que o Naruto nesse sentido Que ele teve muito mais contato com família do que ele Mas... não entra nesse ponto, né? Mas eu gosto muito de como essa família Além de... Toda a representatividade Eu recomendo muito se dar uma procurada sobre isso Eu acho muito legal De como... Essa família foi importante pro Sasuke E como ele amadureceu com tudo isso Todo esse rolê Eles são foda demais O Sasuke pica nas... Sem um braço O cara já é incrível Assim... O Sasuke é outro nível de personagem foda, tá ligado? A Sakura, a deusa... Ó Não batam em mim Ela é a melhor com noite E a com a noite mais forte atualmente, tá? Eu amo todas as outras também Mas, ó Sakura Au Acho que é assim que é o maior, né? Mas dá certo Dá certo Sada Junção perfeita do Sasuke com a Sakura Deusa com Sharingan Força bruta Sipabia Kugouma Me meteu isso muito louco Escreve o que eu tô falando que ela vai ser Ela sempre foi A verdadeira protagonista A verdadeira deusa do anime Então... Enfim Merece Merece todo o saco do mundo pra sair Fazendo uma grande honra ao meu ilustre colar de One Piece Vamos falar sobre os de A família de Ou a vontade dos de Acho que é basicamente... Eu vou considerar como uma família Apesar que todos eles são quase uma família E... Né? Quem sabe sabe Do nada Do nada do si Que? Todos os membros que possuem Todas as pessoas que possuem O nome ou a sigla De No meio Todos eles eu considero como uma família Meio como pessoas conectadas Então Mesmo que sejam herdeiros De uma certa vontade Né? Específica lá De certa vontade e tal Todos eles são pessoas Que Meitaram muito O próprio Roger Que Fez tantas coisas incríveis em One Piece Que até hoje Mostrando que foi um cara Foda demais O Luffy O... O Ace Toda a galera O Sabo Toda essa galera Que leva no nome O... O... O nome de Você sabe que é um cara foda E passou por muita coisa Que Puxa e só O... Esse... Essa letra Faz o... Todo mundo Se tremer e pensar E... Todo mundo Teoriza a respeito disso Apesar de estar quase Né? Já Bem claro do que significa isso Eu acho muito louco Como Esses personagens em específico Essa... Essa parte de herdar Essa parte dessa família Como eles são tão incríveis Como eles são tão reconhecidos E eu acho Particularmente uma das coisas mais legais de One Piece É essa Vontade herdada Dos De Eu acho uma coisa muito foda Eu não poderia ficar sem falar deles aqui Dos Nakiri De... A família Nakiri, né? De Shokugeki no Soma Bugha-ni-mi-ete com comidas nas pessoas Os Nakiri são uma família De Shokugeki no Soma Que... É meio que uma das famílias mais incríveis Que tem ali na obra Todos eles... Todos os membros Têm uma importância muito grande Na sociedade da culinária A gente tem a própria... A mãe da Irina Da... Da... Basicamente da herdeira Dessa família Tem a Irina E a mãe dela Que tem a língua de Deus Que é basicamente Uma língua capaz de Provar e distinguir As comidas E tipo Todos os sabores Qual é o melhor prato E tal E muitas vezes Elas não conseguem Comer nada Tipo Que agradem elas Elas limitam É tipo um negócio muito cabuloso Aí tem o pai Aí tem o tio Aí tem a prima Da Irina Que eu esqueci o nome dela De cabelo branco Todos eles são membros De uma família Que manja muito da culinária São pessoas reconhecidas Pelo... Pelo mundo inteiro Ao menos... Ao menos ali no Japão E tipo São picas São todos eles São fodas Todos eles Dessa que a maior parte Dele sejam vilões No começo Mas... Eu acho Muito, muito foda Toda essa Questão dessa família Da culinária Irina Deusa maravilhosa Perfeita No mundo inteiro Merece todo reconhecimento Do universo Espera que não ficou Com soma No último episódio Mas merecia Choremos Eu acho que os Tozaka A família Tozaka Em Fate Basicamente Praticamente Principalmente Em Fate E Fate Zero É uma das famílias Mais incríveis Que eu já vi Na minha vida Além dos Tozaka Ser uma família De magos Pica das galáxias Porque Tem Arim Se tem Arim É perfeito Os Tozaka São uma família De magos Que São super poderosos É basicamente Uma família Nobre Rica Pica das galáxias Que o pai Da Arim Era um Puta de um Mago incrível Foda pra caralho Apesar de fazer Umas merdas Assim Como tudo Os matones Fala né Mas os Tozaka São uma família Muito épica São uma família Que manja Do que faz Eles são reconhecidos Pelo mundo todo Tem membros Da família Dos Tozaka Que Nossa são Assim Quando você vê Eles Fazendo as coisas No anime Você fica Todo arrepiado Quão foda eles são As invocações Do grau Tudo que eles fazem Tudo muito bem pensado Tudo muito Nossa eu acho incrível Eu sou Arrador dos Tozakas Eu adoro Por último E não menos Importante Falamos aqui Da nossa Família Biofalecida Já né Praticamente São os Kamado De Kimetsu no Yaiba Pra você que não Leu o mangá E não sabe Da importância Dos Kamado Em toda a história Dos espadachinhos Eu não vou dar spoilers Mas Eles são uma família Muito importante Eles possuem Uma Um negócio De herdar coisas Que Faz toda a diferença No roteiro E na história de Kimetsu Inclusive na Na própria Luta contra Na luta final Contra o Muzan E todos os Paranauês Quem leu o mangá Tá ligado nos Paranauês Cara Todos os membros São incríveis Tipo Mesmo A família do Tanjiro Que faleceu ali É isso Inclusive ninguém nunca falou Do pai do Tanjiro né Ah não O pai do Tanjiro morreu Nossa Tá vendo como o meu Seu próprio funciona Ele não funciona Na verdade Beleza Tipo Mesmo a mãe Os irmãos ali Do Tanjiro Que tipo Eram pessoas normais O pai do Tanjiro Que era a pica das galáxias E Nossa ele morreu Depois de Todo aquele rolê lá Quem sabe sabe E tal O Tanjiro Que herdou os bagulhos A Nezuko Que Nem se fala né Uhum Ele tem uma família Muito importante Na história E que com certeza Merece todo o reconhecimento Possível Acho que talvez A família mais importante De Kimetsu No Yaiba Inteiro Deixa aí nos comentários Outras famílias de animes Que vocês gostam bastante Famílias que Mitam nos animes Famílias que são Muito lembradas Não só por tipo Serem boas famílias Bons pais Coisa que Todos deveriam ser Mas não são Mas que famílias Que ao longo das gerações Fizeram muitas coisas épicas Famílias que mitam até hoje E são muito lembradas Muito bem lembradas Na verdade Por favorzinho Não esquece de deixar O seu likezinho Pra apoiar o canal Da Sussan baratíssima Você já viu o vídeo De Groot Pretender Que saiu quarta-feira O vídeo do Top Era maravilhoso Perfeitíssimo Super recomendo Não tem spoiler nenhum Vai lá assistir Tem de canal Jucarismo Masso Também tem spoilers Não é recomendando o anime É falando mal Mas também Vai que você quer assistir Depois de achar ruim Não sei É Super subjetivo Então né Tchau pra vocês E um bom final de semana